Descobrindo letras Observe as frutas e a escrita de seus nomes Melancia, maçã Agora observe a primeira letra dos nomes Você vai ter um tempo para escrever a primeira letra dos nomes em seu caderno Vamos lá? Mas não se apresse Se não der tempo, pause o vídeo e faça com calma a atividade Confira Letra M Vamos lá Observe agora a última letra da escrita dos nomes das frutas Você vai ter um tempo para escrever a última letra dos nomes em seu caderno Se não der tempo, pause o vídeo e faça com calma a atividade Confira Confira Letra A A segunda A contiu formando AN Vamos lá Vamos lá Observe agora os animais e a escrita de seus nomes Cachorro Cachorro Cavalo Agora observe a primeira letra dos nomes Você vai ter um tempo para escrever a primeira letra dos nomes em seu caderno Mas não se apresse Se não der tempo, pause o vídeo e faça com calma a atividade Confira Confira Letra C Observe agora a última letra da escrita dos nomes dos animais Você vai ter um tempo para escrever a última letra dos nomes em seu caderno Mas não se apresse Se não der tempo, pause o vídeo e faça com calma a atividade Confira Letra O Vamos lá E aí E aí